Homens das Polícias Federal, Militar e dos Bombeiros fizeram teste de escolta na entrada do Mineirão. Os policiais simularam a segurança das delegações que estarão em Belo Horizonte para o amistoso entre o Brasil e o Chile no jogo do próximo dia 24. A preparação faz parte do modelo que será usado nas Copas das Confederações e do Mundo em 2014. Nós simulamos veículos que estarão ocupando espaço de delegações e autoridades e treinamos todo o posicionamento e as atribuições de cada um dos representantes que vão compor esse serviço integrado. Dessa forma, fica muito claro que a gente já tem um posicionamento, uma estrutura de funcionamento adequada, cada um já sabe quais serão as suas atribuições e não teremos nenhum problema para a execução desse trabalho aqui de forma integrada. As escoltas vão fazer a segurança nos principais corredores da capital, no acesso ao Mineirão, nos aeroportos e no trajeto dos hotéis até o estádio. Cada instituição já tem a sua forma de atuar e prevista em lei, inclusive. A Polícia Federal, nesse caso, como ela tem a liderança situacional na questão da escolta de dignitários e de delegações, Neste caso, a coordenação operacional é da Polícia Federal, de um trabalho integrado com todas as instituições. Nós estaremos mobilizando o Estado, na região metropolitana especificamente, 462 homens, sendo 80 deles batedores para garantir exatamente essa mobilidade. Obviamente, estaremos atentos a todos os principais corredores, garantindo a fluidez do trânsito e naquilo que nos competir, procuraremos fazer com a maior excelência possível.